Não gosto mais. Vou mostrar. Até já, papai. Isso aí é o seu boletim, por acaso? Escute, não pode ser tão ruim assim, pode? E aí, trocou. Fiz do F1A. Está errado de qualquer jeito. Não vai sair dessa. Seria uma pena você ter todo esse trabalho e alguém contar. Tá dando certo. Não para não, Sharkboy. Sonhe comigo, Max. Preciso saber quem eu sou. Eu não sou só destruição ou simples chamas. Sonhe alguma coisa boa. Mas valeu, espertinho. Valeu. Na verdade, eu estou aqui porque eu tenho que comprar muita maquiagem para a foto da formatura. Você quer comprar maquiagem para mim? Sei lá. Eu acho que você está me devendo. E você viu quando o Craig anotou o pedido? Ele estava usando o meu lápis. Corey, por que tanto mau humor? Cuidado na escada. Está com um pouco de gelo lá em cima. Desculpe. Eu não entendi. Harry, eu... Eu sinto muito, mas alguém já me convidou. Bom, é que eu já aceitei. Mas... desce assim. É... Eu acho que o papai evoluiu bastante hoje, mas eu também acho que já está na hora da gente sair daqui. Tá. Como assim? Why? Meu nome não é nenhum karma. É Coraline. É Coraline. Coraline Jones. Acho que alguém está chamando você, Why Born. Ah, eu tenho certeza de que ouvi Why Bobão Born. Meninos, parem de brigar. Estão parecendo duas crianças. Olha, preciso de uma campainha que combine com a minha personalidade. Yeah! Eu achei essa mesmo. Me diz de novo o que está tentando fazer. Certo. Lembrem o que estamos procurando. E não confiem em ninguém. Vou entrar. Oi, bebê. Onde é que estão os seus pais? Mamãe não vai deixar a gente brincar lá fora. Mas nós podemos ir para a terra dos dragões. Vamos lá, pessoal. Cristais dançarinos. Pegar essas coisas vai levar muito tempo. Nós temos até o Porto Sol. Vamos, Cacau. Vamos voar. Não dá pra acreditar que você é meu irmão. Oi, nossa primeira música é um couver do... Não quer que a gente toque? Reputação. Só mamãe e papai que ouviram a gente tocar e nosso porão é a prova de som. Somos péssimos. Você toca baixo, Dennis. Será um milagre se alguém pelo menos notar você. Eu acho que está na hora de enfrentar fogo com fogo. Partiu, Buda e Fogo! Tá bom, Lily. É a sua vez. Um balão cor-de-rosa. Dois balões cor-de-rosa. Três balões cor-de-rosa. Oito balões cor-de-rosa. Nove balões cor-de-rosa. Dez balões cor-de-rosa. Puxa, eu amei esse esconderijo. Hum! Hum! O pi viajante Viaja na solidão É uma pedra Solitária em cão Tudo bem! Dongua! Espera aí! Eu sei que podemos achar ele, Chigo. Mais uma vez, o irmão mais velho é um chato. Olha, não teve a menor graça. A palavra isca quer dizer alguma coisa pra você? Temos que achar um jeito de tirar vocês covardes do esconderijo. Ravena! Bruxa! Sabe, Ravena, eu nunca gostei de você. Ah, é mesmo? Foi por isso que me deixou morar na sua casa e roubar todos os seus segredos e... Não está se zangando, está, Ravena? Ah, é bom mesmo ter cuidado. O Mutano me contou tudo sobre o seu temperamento. Eu não sou criança! Ah! Deles não! Só de você! A culpa é sua! Ah! Tudo que sou é por sua causa! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto